Oi pessoal, meu nome é Alessandro Mangetti, sou engenheiro agrônomo da empresa Guinegar. Estamos aqui diretamente do Vale do São Francisco em um projeto de ambiente controlado e convido todos vocês para um bate-papo muito interessante onde vamos falar sobre manejo de microclima em ambiente protegido. Vai ser em uma live com a revista Campo e Negócios. É hoje, às 19h, espero por vocês. Legenda Adriana Zanotto